Eu só que eu vou te dar e você vai entrar É grato que eu sei pra você De uma hora que eu te vejo também de comigo nessa noite Nunca te pera essa noite ou não? É toda a sua caminhada O teu velho prometida Um relógio de Deus O céu ardendo o último tempo agora Está chegando a hora da tua vitória 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 O relógio está lançando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era a Gabi naquela nação? Eu era o mais pequeno entre os seus irmãos Pastor e eu novelhas do campo ficava Em meio daquela elva a Deus adorava Mas enquanto isso o tempo corria O bombeiro do relógio do céu se confia De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai ungir da via rei de Israel Enquanto você vai orando, adorando Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio só marchando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era a estrela que ninguém sabia Também foi nada, só que lhe conhecia Mas enquanto ela, Deus adorava O relógio do céu trabalhava Parcando cem mãos pra mostrar a hora Tu vestia o tremado pra lhe dar vitória E ser bem vencedora, sim, a misericórdia Enquanto o relógio passou, o último segundo Deus lhe fez a ira daquele país Mas quando você vai querer, não vai querer, não vai querer Não vai querer, não vai querer, não vai querer, querido E ser bem vencedora querida Porque Deus te revelou aqui nessa noite Oh, aleluia Enquanto a flávia se melha, o teu rosto vai sair Pra te entender, não vai querer, não vai querer, não vai querer, não vai querer Mas quando você vai querer, não vai querer, não vai querer Chegou a hora da vitória O relógio só marchando o relógio Vai bater agora O relógio só marchando o relógio Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio só marchando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória E dá o braço de glória